Fala bonitão, com oferecimento de hábil começa agora o MagoCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Você já tá ligado, o Johnny vai rolar a vinheta e eu te vejo daqui a pouco. Bonitões e bonitonas, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do mundo que traz o resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Você já sabe que ao meu lado, ele, o gordinho do streaming, senhoras e senhores, Alexandre Freita! E é, sou idiota, hoje estou com um microfone diferente. Que microfone é esse, gordinho? Esse é o microfone do canto da emo. O canto da emo. Inclusive, em São José Peres, tinha um bar que chamava o canto da emo, né? É, o canto da emo, é verdade. Que era um negócio de forró. Deixa eu te falar um negócio, você falando o slogan, né? Eu lembro daquele episódio do Chaves, da... Como é que era? A cortadora de lenha que vivia no... A do Tiro, 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 vai... Qual que é a... Nobre camponesa de coração. Nobre camponesa de coração. Nossa, um nobre. Nobre, que todos os dias vai colher as lenhas. Mano, só por... Não é desse, mas tá valendo. Mas é isso aí. O que é que você gosta de ser na sua mão? Você sequestrou a Eusébia. É a... Ah, é a do... Do Beto Barbosa. É, o mascote de coração aqui do CT Segurança. Eu não sei, hoje parece que ela está vestida como a guarda da rainha. A guarda da rainha. A guarda real. Mas eu achei legal que fica um microfone diferenciado, né? É. É, eu... Tá vendo? Você vê o Barbosa não tem mais calor nenhum pelo bichinho dele de cimação larga aqui. Caralho, Silvano. Já foi melhorzinho. Mas vamos aí. Vou deixar ela aqui tirando uma pesta anexa e vamos pro que interessa. Então, antes de mais nada, falar da nossa grande patrocinadora, apoiadora, maior distribuidora de periféricos sobre reconhecimento facial, sonoro, inteligência artificial também, né? Inteligência facial internacional e mundial. E cadê ela que não aparece? Ah, aí está. A famosa Abion. Eita, Abion que está com a gente pro ano inteiro dobrando todos os investimentos e apoiando mais uma coquete. Cara, e vai lembrar, hoje eu estava conversando com a Evelyn, que faz parte do grupo aí da Abion na questão de marketing, tudo mais. Ela, o Fábio Faria, falou, Magu, você precisa dar uma notícia pra... A galera que acha que a Abion só vende equipamentos, enfim, os suprimentos pra área de segurança. Não pede pano. A Abion oferece soluções. Soluções de segurança. Não se trata só de equipamentos, mas todo o desenvolvimento. Pra você ter ideia, ali, eles fizeram agora um projeto, uma entrega de um projeto de uma usina, onde o cliente queria controlar os acessos da galera, mas que esses dispositivos estivessem integrados, pra não ser só coisas autônomas. Então, a Abion desenvolveu esse projeto junto com o integrador pra poder oferecer essa solução. Então, são soluções. Então, você entra, tem um e-mail, acho que o Johnny já deve estar preparando aí pra jogar na terra, então ao longo do programa você vai ver, mas você que é integrador, presta atenção. A Abion está à procura de integradores pra disseminar no mercado essas soluções e entregar da melhor forma possível. Então, você entra lá, manda um e-mail pra eles, soluções, arroba abion.com.br. Então, você que é integrador, precisa fazer parte desse movimento da Abion pra oferecer soluções pra galera. Vou dar uma solução agora. É uma grande solução. Aqui está o meu solução. Fala se não é o pé de pano. Então, é isso aí. A Abion sempre inovando, trazendo e juntando essa galera do mercado. Eu esperei você falar, fui comportadinho. Mas ao longo do programa falaremos de outras soluções que achei bem legal, como máquina de neblina, de névoa, soluções. Enfim, tem muita coisa dada pra falar ao longo desse programa. Eu quero te colocar no meu avessário. Manda um abraço pro Fabrício. Fabrício. O Fabrício, né? O Fabrício da Nice, gente boa demais, conversei com ele essa semana. Falei assim, pô, Fabrício, preciso validar o software. Preciso de um fone pro Alexandre. É, um fone. Fabrício, aí. E-mail. E-mail. Ah, tá aqui agora? Tá aí. Ah, já tá aí? Eu vou falar, ó, negócio assim, gente, entra aqui você que é integrador e vai fazer parte agora dessa, esse hall de integradores que oferece as soluções, sai daqui, que oferece as soluções da Abion. Entra aí, soluções.abion.com.br, faça parte desse movimento e venha, venha se juntar a esse bando de pé de pano, beleza? É isso aí. E pro Fabrício, o Gour também, que é o fone de ouvido, Fabrício, então fica ligado. O Fabrício, falei com ele essa semana, falei, pô, eu queria fazer integração com um cliente que já atende, né, a gente já atende ele na estoque com vários tipos de equipamentos da Nice, eu queria juntar tudo pra fazer integração de sistemas. E eu, como bom integrador, quero usar as melhores marcas, melhores softwares. Ele falou assim, Magu, vou te mandar um software do Nice Siga, que inclusive eu já fiz a certificação dele no ano passado. Então, Magu, você já domina o software, vou te mandar uma licença lá, você valida no cliente, e se funcionar, você ousa, e se não funcionar, você não precisa devolver nada, porque eu tenho certeza que vai funcionar, então manda a bata. Show de bola, você tem a confiança no que faz, né? Pode usar sem problema nenhum, que vai... Gente boa, gente boa. Vai nessa. Fabrício, abraço, meu querido. E vamos falar dessa nova aquisição que a estoque teve, né, que é a tua empresa, que ela tá integrando soluções com a Access Run. Access Run. Access Run. Access Run. O inglês é muito britânico, né? É, eu tô vendo, tá até com a galinha. A galinha é foda, né? É o frango, outro dia a gente fez um painel no CT falando que era o mascote, o cara falou assim, a galinha. É um frango. É o frango assado ainda, se você falar. É um frango, frango. Propagando um frango assado, eu quero royalties. Pode crer. E aí, a estoque, soluções, é uma empresa com soluções pra condomínios, enfim, questão de segurança, tecnologia, agora é oficialmente uma integradora dos serviços da Access Run. Então, como que funciona isso? A gente coloca os dispositivos de controle de acesso numa porta, por exemplo, vai ter um QR Code, você chega com o seu smartphone lá, aponta pra aquele QR Code e a porta abre automaticamente. Então, você faz tudo pelo aplicativo, cara. É sensacional essa solução, então se você quiser saber mais, entra lá, me siga nas redes sociais, achei bacana também pra ter mais acesso a isso, arroba Anderson Magu no Instagram. Eu gostei disso aí, bem bacana, só com QR Code. QR Code. E com adesivo, né? Você cola o adesivo na porta e aí você chega, você, por exemplo, uma academia, num prédio que tem que reservar. Você vem pelo aplicativo, faz a reserva do espaço. Quando você chegar na porta ali, você faz um check-in pelo aplicativo mesmo, bateu a leitura do QR Code ali na porta, a porta abre e ali já faz o check-in. Porque já tá cadastrado e tudo mais. Já tá cadastrado. E assim, tem um negócio também que você pode configurar. Se de repente, se eu coloco um tempo ali de 15 minutos, a pessoa não fizer o check-in, automaticamente ela perde ali o negócio pra liberar. Porque às vezes os economistas ficam com uma hora livre, que a pessoa reserva e não vai. É, você fica na lista desespera, a pessoa vai lá e ocupa o horário inteiro, mas não treina. É, não, e aí pra evitar... Não só pra isso, né? É, e aí é bom porque todo mundo que quer de fato treinar ali, ou reservar um espaço no salão de festa, por exemplo, e até com a questão de produtividade. Tomei um susto, eu vi uma sombração ali agora. Eita direito, mulher! É a mãe da Manu que chegou aqui. Oi, dona mãe da Manu! Pode entrar, nós não mordem, não. Ah, não. E a seguinte, por exemplo, produtividade. Então a galera, o síndico, o gestor, ele quer saber quanto tempo uma equipe de limpeza demora pra limpar o espaço, coloca esse sistema lá, a equipe de limpeza chega, faz o check-in ali, então vira um business inteligência também, inteligência de negócio. Bem legal. Um controle de acesso mais eficaz e mais dinâmico. Exatamente. Então, Donato, abraço pra você, meu querido. E tá chegando, não meu aniversário que é 23, só pra lembrar, mas 16 de março, né, que vai ser lá na Arena Segurança, em Alphaville City. Alphaville City. Alphaville City. Você que manja muito de Alphaville, né, Gordão? Eu manjo, eu morei lá, né? Trabalhei lá, morei lá, um abraço. Boa e outro nível, né? Não, trabalhei lá, um abraço pra todo mundo lá de Alphaville, Vitor, nossa, o prefeito lá, que é o Furlan, que é uma pessoa muito boa de coração. O prefeito do condomínio? Não, na verdade ele é prefeito. Todo mundo acha que Alphaville é uma cidade, né? E, na verdade, teve uma época que houve a necessidade, não houve a necessidade, houve interesse de separar... Você ficou meio fã agora, deu uma pingada aí. Engasguei, eu não quis dar um ahm aqui, mas engasguei. Houve uma vontade de separar Alphaville de Barueri, né? E, porque assim, Alphaville é parte de Barueri, mas se você acaba tornando ela quase uma cidade independente, você tem que atravessar a ponte pra ir pro centro de Barueri, né? Então, eles queriam separar, mas o prefeito não deixou e muitas referências de hospitais hoje em dia é a cidade de Barueri. Então, Barueri cresceu muito por causa da arrecadação da galera de Alphaville, né, velho? Sim, sim, sim. Porque ali o custo de vida é bem alto, né, cara? Mas o imposto é mais baixo do que de São Paulo. Jura? Sim, é mais baixo. Por isso que muitas empresas foram pra lá. Ah, deve ter isenção também. Eletropaul, não, é a ES, né, Paulo, sei lá o quê. Sei lá. Que é a nova empresa de... Enel. Enel, sumiu o nome agora. A ES é de água e esgoto, né? É isso, mas que também tem bastante forte lá também, né? Mas a grande concentração de várias empresas, até de cartão de crédito e tudo mais, inclusive as empresas da área de segurança também, tem muita empresa localizada lá na cidade de Barueri. E Alphaville é um ponto bacana pra fazer um evento desse, né? Que você vai tá lá, né? Exatamente. Inclusive, em Alphaville tem a Avantia, nosso amigo, o Maurício Schiakio. Então, a Avantia é localizada em Barueri. A questão da revista Segurança Eletrônica também fica em Barueri. E no dia 16 de março, agora essa semana tá chegando, vai rolar o Arena Segurança Eletrônica, lá em Barueri, no Blue Tree, no hotel. Então, vai ser muito legal a presença do Márcio Hashkorsky, que é aquele síndico que tá sempre aparecendo aí na televisão, Adalberto Benhage, enfim, vai ter muita gente bacana. Inclusive, eles fizeram vários vídeos essa semana convidando a galera e eu, pé de pano aqui, vou participar também lá, vou subir em alguns momentos no palco junto com Cristian Wisval, o mestre sem cerimônia. Então, o Vivaldi. E vai participar com essa galera aí. Então, vai começar das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Então, você entra lá, revistasegurancaeletrônica.com.br barra Alphaville. Ele participe, vai ter sorteio de R$ 1.500,00 pra quem tiver lá na hora do evento participando. Vai ser vários painéis de segurança, vai ser muito louco. Queria que eu não consiga passar, porque é bem na semana, pra mim é complicado. Você não consegue nem passar lá no meio do dia, lá pra gente... Posso tentar, não vou prometer, mas eu posso tentar. E sabe o que é o mais legal? Inscrições gratuitas. Gratuitas pelo site que você já passou. E vocês não podem perder uma oportunidade dessa. Afinal de contas, graças a Deus, o mundo está voltando a andar e que seja pro bem, né? Vamos limpar as coisas que a gente fez que não foram legais e agora tocar a vida diferente. Reset. Exatamente. E eu queria falar um negócio, vocês não percebem aí, mas tem uma construção aqui perto. Vocês escutam o tum. Sim, mas taca. Parecia que era o T-Rex do filme dos dinossauros lá, mano. Fiquei com medo de começar a ver o copo tremendo aqui. Vocês não percebem, mas estava tremendo aqui. Bom, vamos continuar falando lógico, né, do setor de segurança eletrônica, que só esse ano faturou, ano passado, desculpa, 9,2 bilhões de reais, né? A fonte dessa matéria foi a revista Segurança Eletrônica. E vou parafrasear a sua frase do Instagram. E aí, você lucrou um pouco dessa fatia? Foda, né, velho? É muito dinheiro. Mas é muito, 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 muito dinheiro. Mais de 9 bilhões de reais. Esses dados, eles foram apresentados pela BESI. Então, um abraço para a galera da BESI, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica. Então, todo ano eles fazem esse levantamento para saber evolução de mercado, as empresas e tudo mais. Então, isso equivale a um crescimento de 14%, né, desse ano de 2021. E a expectativa agora para 2022 é que o mercado cresça 18%, 4% ainda a mais. A mais do que foi. Então, quando a gente fala que o mercado da segurança eletrônica é um mercado que cresce dois dígitos por ano, é exatamente sobre isso. É acima de 10% todos os anos, nos últimos vários anos, a gente vê o mercado crescer. É, não é ser redundante, mas a segurança eletrônica, ela está presente em vários sentidos, né? Por exemplo, a entrega de um produto, o controle desse produto, da saída dele até a entrega em si, né? Então, tem o estoque desse produto. Quer dizer, a gente pensa muito... Na cadeia, né? É, a gente quando pensa... Pelo menos eu vejo assim. Quando você fala em segurança ou segurança eletrônica, a pessoa pensa somente patrimonial ou empresarial. Mas você tem que entender que a segurança eletrônica, ela está presente em várias coisas da sua vida. Desde um medicamento até uma transferência bancária. Exatamente. Então... Segurança de dados, informação... Exatamente. Entrega de produtos, controle de acessos internos e tudo mais. Então, gente, vamos abrir esse leque. Se faturou 9 ponto... Quanto foi? 9 ponto... 2 bilhões. 9 bilhões e 200 milhões de reais. Ou, traduzindo... De alguma forma, você que trabalha na área foi afetado. Então, quanto você aproveitou disso? É isso interessante, né? É, se você conseguiu... Se você é da área de segurança, você gerou mais resultado. Por exemplo, a gente cresceu muito. Eu, na questão do estoque, a gente, na parte também das informações, o MagoCast surgiu nesse período. Sim. Para ver o quanto o mercado impactou, né? Em várias frentes de comunicação, de segurança e tudo isso, voltar no mercado. Mas uma coisa que eu acho interessante é que muito desse levantamento de grana mesmo que rolou foi impulsionado por causa das body cams. A gente falou já da Motorola e de tantas outras câmeras aí que o próprio poder público usa na segurança pública. equipamentos touchless, câmera de reconhecimento facial. O reconhecimento facial esse ano vai ser muito foda. 2022 é o ano... A gente vem falando e muitas outras pessoas também, que é o ano do reconhecimento facial. Então, fica de olho nisso. Eu acredito que as feiras e eventos vão acabar usando muito mais isso do que um crachá. Sim, sim. É, faz muito mais sentido você ficar carregando coisa e carregando. É menos lixo no meio ambiente. Exatamente. O quanto isso atinge. E cadê que eu coloquei assim? Ah, e essa pesquisa, ela mostra que o levantamento do setor com mais de 33 mil empresas que são responsáveis pela promoção de 350 mil empregos diretos e mais de 2 milhões de empregos indiretos. que é exatamente o que você falou, que às vezes você fala assim, ah, beleza, é a segurança eletrônica, mas precisou do cara do transporte, o cara da logística. Então, percebe que envolve muita, muita gente, mais de 2 milhões de profissionais envolvidos nesse mercado. Sim, um mercado que, sendo redundante, porque a gente já falou nisso, mas ele cresce cada ano mais, mas pela necessidade de mais profissionais na área. É um mercado que ele ainda é pobre de profissionais. Por mais que ele esteja uma gama alta de, uma demanda alta, ele tem uma demanda baixa de profissionais no mercado. É, falta profissional no mercado. A própria Selma Millori, que é a presidente da BES, ela comenta sobre isso, né? Mesmo que tenha tanta gente envolvida e a demanda por mais profissionais, a gente na semana passada falou vagas de emprego, vagas de emprego na Gossil, na SoftGuard, e você pode ter certeza que não preencheram essas vagas, cara, não preenche. O Adalberto Meage, outro dia, estava com vaga na BHC Sistemas, que é a empresa dele, para, acho que a galera do financeiro, alguma coisa assim. O Colete estava com demanda para a parte de RH, ou seja, não é só o operador, o técnico, o profissional de segurança. E tudo. A parte geral. E é isso exatamente o que a Selma fala, né? É uma pena que, com tanto crescimento, ainda falta de profissionais. E eu quero aproveitar, dar os parabéns para a Selma, porque dia 8, não só para ela, mas para todas as mulheres, dia 8 de março, vulgo conhecido como aniversário da Hebe, mas também de... Aniversário da Hebe? É, a Hebe. A apresentadora? A Hebe fazia aniversário 8 de março, pisciana. E ela... Eu não sei de onde o Gordo tira essas informações, cara. Ah, eu sou fanático pelo SBT, né? É? Nossa Senhora. Meu sonho era trabalhar lá dentro. Quase consegui uma vez. Foi só uma palavra, só. Sim. Está contratado. Falaram não. Agora que falaram não. Foi só uma palavra que justificou. Não, nem te conto. Eu quase fui mesmo, mas na hora não deu certo. Um diretor viu o meu programa, falou que queria colocar, mas ficou por isso. Mas falando do Dia Internacional da Mulher, um parabéns a todas as mulheres, né? Amor, parabéns para você também. Como é que é? Como é que é? Amor, parabéns para você também. Meu cuti-cuti. Meu cuti-cuti. Porque é o seguinte, eu gosto de dar parabéns para as mulheres, não para fazer média, mas pelo reconhecimento das mulheres que passaram na minha vida, como minha avó, minha mãe, que são pessoas que não precisaram provar nada para ninguém e foram extremamente guerreiras em tudo que fizeram na vida, desde a criação dos filhos até a tocar a própria vida, né? Nunca dependeu de opinião, porque depender dos outros, eu acho que é um meio termo muito sensível. Porque às vezes não é que você depende. Todo mundo precisa de uma ajuda. Ninguém gosta de viver sozinho, né? Então, a mulher já tem que ser independente. Não, peraí, tem que ser o quê? Ela tem que ser o que ela quiser. Às vezes ela quer estar com alguém, então tem que respeitar isso. Mas, a gente tem que dar os parabéns, afinal de contas, a gente sabe que algumas mulheres são sufocadas dentro de um mercado de trabalho ou dentro da própria vida, né? Exatamente. A gente tem um problema, né? A gente não... Até que já foi até desgastado esse assunto, né? De várias formas, até de forma sensacionalista várias vezes. E quando alguém fala sobre violência contra as mulheres, alguém torce a eles e fala, e lá vem essa conversinha. Mas não é uma conversinha. A gente tem que entender, as mulheres não são sexo frágil. Essa história acabou. As mulheres são extremamente guerreiras, batalhadoras. E mesmo assim, as mulheres acabam ainda sofrendo maus tratos, principalmente, os casos que a gente vê, dos próprios companheiros, os parceiros ali. A pessoa que dorme na cama com ela é quem tem assassinato, o que a gente vê muito de feminicídio e violência doméstica de modo geral, psicológica, emocional, com crianças. E assim, o que eu queria falar hoje, né? Além de a gente ter comemorado, de alguma forma, irreverenciado, homenageado a essas mulheres, é da minha irmã, a Gabriela. Gabriela Gomes, ela é voluntária num lugar chamado Casa Laudelina. É uma casa que faz a triagem dessas mulheres. Fica aqui na Armênia, quase no centro de São Paulo. É, mais para a zona norte quase. É. Ali do lado onde não gera o Detran, daqui da coisa ali, da Avenida do Estado. Ah, tá. Sei, sei. É, ali é a zona norte ainda, acho. Acho que é. E essa casa, ela faz a triagem dessas mulheres que sofrem violência doméstica, emocional, física, mulheres que chegam lá com crianças, que é o último recurso. Então, eles fazem essa triagem dessas mulheres e encaminham para os abrigos específicos para esse tipo de situação. E olha que foda a gente ter que dar uma notícia dessa na semana de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Já, algumas vezes, já invadiram essa casa para, talvez, uma forma de... coagir essa galera que trabalha, minha irmã e com mais outras amigas dela, companheiras dela que ajudam nesse trabalho bonito que eles fazem, invadiram e furtaram e eu resolvi tomar uma atitude. Eu, eu, Anderson, junto com a Stock, eu vou desenvolver um projeto de segurança para essa casa, né? De forma voluntária. Então, é uma forma de ajudar. Só que eu não quero fazer isso sozinho. Não porque... Eu até poderia, ah, vou e desenrolo isso mais. Mas eu quero criar esse espírito de... Para mostrar o quanto a galera da área de segurança... Tem que se unir. Tem que se unir e por um objetivo bacana. Então, eu quero convidar você que seja de uma distribuidora, integrador, profissional da área de segurança ou qualquer um que queira contribuir. A gente vai... Manda uma mensagem para mim no direct, arroba Anderson Magu, falou assim, Magu, eu quero contribuir também com essa casa. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar o sistema de CFTV e de alarme. Então, se você é de uma distribuidora e quer mandar as câmeras, quer mandar o alarme, enfim, ou quer participar na hora da montar a infraestrutura, cabeamento, vem com a gente. Então, manda mensagem no direct que a gente vai conversar e vai alinhar isso. Essas mulheres merecem. Tem mulher lá que chega que é espancada com criança, dois, três filhos embaixo do colo porque o cara tá... O marido tá querendo matar. Cara, é uma situação terrível e a gente tem que contribuir de alguma forma pra isso. É, o pessoal tem que entender que a gente hoje em dia só tá pensando em curtida e comentário, né? Então, não nós, assim, mas em geral. Só que a verdadeira intuição... Intuição não, que não seria essa palavra. A verdadeira intenção, desculpa, de você colocar parceiros pra fazer um trabalho desse é justamente pra expandir, tá? A atenção pro assunto e não só a visibilidade própria do negócio. Então, quando o Mago agora tá colocando e chamando você que é uma empresa ou é simplesmente... Quando eu falo simplesmente não é desmerecer, mas você simplesmente aí que tá trabalhando a campo e quer ajudar nisso, é pra quê? Pra que todo mundo possa se unir e dar atenção pra um trabalho desse. Infelizmente, a gente só pensa nos problemas nas datas específicas. Então, morador de rua é quando acontece alguma coisa. Abuso de mulher é quando acontece alguma coisa. Por que não se prevenir antes de todo mundo juntar e fazer um trabalho bacana? Então, essa ideia é bacana. Se eu puder ajudar de alguma forma, conte comigo, tá? Com vontade, eu agradeço e espero que todos possam colaborar de alguma forma. Inclusive, até voluntário. Às vezes, as pessoas querem se voluntariar pra fazer algum trabalho voluntário de tal de semana, enfim. Segurar uns cabos lá, pô, sei lá. É, ou, por exemplo, mulheres que queiram ir lá e ver como é que o trabalho funciona. Conversar. Eu acho importante isso, cara. Isso é legal. Eu vou falar pra você. Não é fácil. Eu falei pra você uma época que eu tava levando água pra moradores de rua e ia com a minha mãe. Eu tive que parar porque eu comecei a me envolver emocionalmente e eu tava chorando. Não, e aí? Aí não dá. Eu tive que parar. Porque você não pode ir lá sentir dó. Você tem que ir lá dar um apoio. Exatamente. No começo eu tava fortão. Aí, de repente, eu comecei a ficar, pô, o cara tá aqui e aí você começa a se envolver. Não adiantou e acabei parando. Mas vale a pena. Eu espero que você, amigão aí, a galera, se una conosco. Beleza? Eu anotei aqui, eu não tô lembrando o nome da pessoa. Eu coloquei aqui pra gente falar da Viviane. Viviane. Viviane, desculpa. Ela tá vendo? Ainda escrevi errado aqui. Que perdeu um familiar essa semana, né? Acho que foi a... A Rose. A sogra dela. Sogra dela. Isso. Então, assim, a gente aqui no MagoCast, a Viviane que trabalha com a gente aqui, apresenta vários eventos, fez a Semana da Segurança também, enfim, da Inovação junto com o Silvano. Essa semana ela perdeu a sogra. Então, a gente queria deixar aqui de uma maneira muito singela, nos nossos sentimentos, não só da gente aqui da equipe do MagoCast, mas de todo mundo do CT. E eu tomo a liberdade de falar no CT, que a Viviane é uma pessoa muito querida. E deixar nossos sentimentos, nossa emoção aqui, a família dela e da Rose, que deixou, enfim, deixou esse legado aí. E a Viviane, inclusive, é uma forma também de homenagear. Foi agora na Semana das Mulheres. Mais uma mulher que fez parte aí da vida da galera e vai deixar saudade. É, e a gente seguindo falando das mulheres, indo para notícias que realmente falam assim, como o foco está mudando, porque eu acho que a gente não tem que falar dos problemas, a gente tem que falar das soluções, né? Pegando o gancho da revista Segurança Eletrônica que postou, falando sobre o grupo ProSegur, né? Que lançou um programa para impulsionar a carreira das mulheres na segurança privada. É um evento chamado Empowered Woman, que é uma forma de colocar o empoderamento das mulheres. Não, mas desculpa, eu vou ter que te cortar. É isso que eu falo que tem que fazer. Não é focar no não fazer, é focar no que temos que fazer. Exatamente. Então assim, ah, a mulher... Não, a mulher não é coitada. A mulher dá nó em pingo d'água. Mulher é mais forte que homem em muitos sentidos. Não estou falando força, estou falando mental. Então se você está buscando inserir ela dentro de um mercado, você dá o quê? Base para ela. Ferramentas. Exatamente. Não, e isso é muito louco, né? Porque, por exemplo, esse projeto da ProSegur, a ProSegur que está em vários países, está na Europa, está na América, enfim, ele já tem esse programa Empowered Woman e agora está implantando aqui no Brasil também essa estratégia para levar mais conhecimento para as mulheres do grupo, porque o grupo... Ah, o grupo não. Na verdade, o mercado de segurança é um mercado majoritariamente masculino, né? Por uma questão de tradição, de militarismo e tudo mais. Mas isso é até de interesse. É. A pessoa não sabe que ela pode atuar naquela área. Mas saiba que interessante, 21% do quadro de funcionários da ProSegur já é composto por mulheres. Aí. Ah, mas é só 21%? Não. É mais do que a maioria das empresas do mercado. E olha que legal isso. E outra, você tem que ter também a coisa na tua cabeça que é o seguinte, aquilo que as pessoas não conhecem, elas não se interessam. Sim. Ah, mas só tem 20%. Tá bom, 20% conhecem, não precisa ser 100%. Vai ter a quantidade de pessoas que se interessam pela área, desde que elas saibam que elas podem atuar. Então, você faz uma capacitação dessa, ela entende que ela pode entrar, aí a procura pode ser maior. Ou não, porque também as pessoas podem não se interessar. Sim, mas eu acho que independente... Mas teve o atitude. É, mas eu acho que independente se a pessoa vai se interessar ou não, a empresa colocou à disposição. Exatamente. Até pra quem já trabalha no grupo, ter uma formação melhor na área de segurança, entender outras partes do sistema e trabalhar onde quiser, ou no administrativo, ou em campo e tudo mais. Eu vou falar, um controlador de acesso, né, que fosse uma mulher, por exemplo, pra algumas coisas eu acho que ela tem mais... Sensibilidade. Sensibilidade, isso, falou tudo, sensibilidade. Eu não tô chamando a mulher de fraca, né, eu tô chamando de inteligente. É, ela tem uma atenção, quando a gente diz sensibilidade, ela tem uma atenção maior... Aos detalhes. Aos detalhes. Por exemplo, a mulher, ela, por característica, ela consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Ela consegue fazer uma leitura. Você tá vendo uma mãe com um filho, não sei o quê, a abordagem é diferente de um cara que fala, não, aqui não pode. Você fala, não, primeiro, onde a senhora deseja ir? É diferente. É trato, né? Você sabe quem eu gosto de dar os parabéns? A PF, Polícia Feminina. A abordagem da Polícia Feminina, às vezes, é muito mais direta e objetiva e calma do que, às vezes, a tradicional. É, eu acho que cada caso é um caso, né? Exatamente. Não, mas você percebe que é um trato diferente. Então, quando eu vejo dois policiais sendo um homem ou uma mulher, a abordagem, ela acaba sendo diferente. É, o Fox, a Fox e o Mike. A Fox e o Mike, exatamente. Mas isso aí, fica a estrelinha na testa aí, como eu costumo brincar, a estrelinha na testa da ProSegur, por esse Empowered Woman. Os TikTok da vida, Júnior, como é que é? Como é que é? Sei lá, tem as dancinhas. E ela tá... Zoado, velho. Bom, vamos falar da guerra, né? Mas de uma coisa... Eu não sei como é que eu vou falar. Não é boa, mas é uma notícia que mostra que tá tendo uma reação. Eu tava falando, não sei com quem essa semana, e eu falei assim, gente, eu acredito que a Rússia não vai engolir a Ucrânia. Até porque hoje as informações estão tão acessíveis que, pô, não é possível que os caras vão engolir um país e todo mundo vai ficar de braço cruzado. Mas era o que tava acontecendo, né? Até que alguém foi lá e jogou e falou, opa, e aí? Aí todo mundo começou assim, né? Tanto nós somos responsáveis, não vamos entrar nesse mérito, mas através da guerra tá aí, a gasolina subiu. É óbvio, é um efeito dominó. Ah, não, o que acontece do outro lado não afeta aquilo. E lógico que afeta, pelo amor de Deus, a gente tá dando uma bolha. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas o que eu quero falar, pra gente ser mais específico, é que a Ucrânia tá usando um drone que pode mudar o jogo contra a Rússia. Então, isso é muito louco, né? Porque, por exemplo, já tem uma notícia boa, além dessa, enfim, que coloca, dá algum tipo de força pro cara poder enfrentar o outro. Eu acho isso importante, porque se não vira um massacre, então você tem que dar ferramenta pro cara. Você tá lutando com o cara de mão limpa e tá vindo com a metralhadora. É, então, por exemplo, a Ucrânia agora tá usando esse drone que é capaz de carregar 3 quilos de explosivo e voar, acho que a 38, quase 40 quilômetros de distância pra fazer um bombardeio. É uma coisa ruim? Sim, se trata da guerra, mas é uma forma de defesa num país que tá sendo massacrado. Então, isso já é uma coisa interessante que eu queria comentar aqui com a galera. Mas uma coisa que eu achei muito legal essa semana, não é que é legal, é uma coisa surpreendente na guerra, é o fato dos corredores humanitários. O que é o corredor humanitário? Os dois países em conflito, eles fazem um cessar-fogo, uma trégua temporária, pra que os civis que estão naquela determinada localização consigam sair do local. Porque, assim, uma coisa é um exército brigar com a outra. Outra coisa é uma mãe de família, um pai de família com criança ali, pessoas idosas querendo sair de uma área que tá sendo bombardeada e não consegue. A pessoa não tem nada a ver com o conflito, ela não quer trocar tiro, nada, e ela vai morrer ali por causa de um bombardeio. É complicado. E eu ainda acho muito pequeno ainda ter guerra nos tempos de hoje. Uma coisa tão simples de se resolver através de um Skype, através de um Zoom. Meu, pelo amor de Deus, senta em conversa, não entrou algum... Um Teams. É, meu, não entrou num acordo, vai discutindo, vai, pega os dois lá e sai. Por que... Isso não leva a preso não, né? Mas por que os presidentes não saem no tapa só eles? Bota lá no UFC. Oh, caramba! Sabe que eu vi uma frase muito louca? A guerra... Acho que foi até o Johnny que publicou isso, sei lá. A guerra é um bando de jovens que não se conhecem, se matando por causa de um bando de velhos que se conhecem, mas que não se matam. Que se odeiam, mas não se matam. Então, tipo, não faz sentido. Que é muito fácil mandar, né? É foda. Foi você que postou isso, não foi, Johnny? Então. Cara, faz muito sentido isso. Faz muito sentido isso. Mas eu não entro, Juno. Não entra na minha cabeça como pode ter guerra agora por picuinha. Aí você tá contra mim. Tá contra mim o quê, velho? A gente mora no mesmo planeta. Não existe contra. Não tinha que existir contra. É, mas é complicado. Aí o outro lá tem um armamento que se detonasse todas as bombas nucleares hoje, acabava o mundo. E aí, o que que adianta? O Bruno Perini falou de alguns dados essa semana no podcast dele, os sócios, ele e a Malu Perini, que assim, os Estados Unidos falou que morreu, sei lá, novecentos, mil e poucos soldados russos. A Rússia falou que morreu novecentos. Aí chegou a Ucrânia e falou que morreram quase vinte mil soldados. O cara falou, não, mas não é possível. O número é muito discrepante de um pro outro. E aí os caras começaram a entender que tem caminhão crematório russo lá pra poder, quando um soldado russo morre, já joga ali, já crema, já vira pó e não dá pra encobrir os números de mortos de soldados russos. Mas eu vou falar pra você como é. Pra mostrar que ainda tá forte na guerra, tá ligado? Como é que pode, né, meu? É guerra. A vida virou descartável mesmo. Isso é a briga com a Rússia. Isso é a briga com a Rússia. Olha, eu vou te falar, não dá pra entender. Não dá pra entender. Como é que no mundo que a gente tá hoje, que a gente entende que cada vez mais nós precisamos um dos outros, o cara vai lá e aponta uma arma só porque o cara quer, ah, mano, quer terra vai brincar de war, mano, vai no orto florestal plantar árvore. Não, não vem no orto, não. Não, vai lá plantar árvore se você quer terra, pelo amor de Deus. Vamos pra próxima. Vamos parar de falar da Rússia agora, vamos meter pau nos Estados Unidos, então. Vamos falar da Apple aí que revela o iPhone SE, né, a fonte tech tudo e o novo computador Mac Studio e fica aqui logo, logo de cara já. A minha revolta pelo preço absurdo que chega aqui no Brasil. Então, mas já falaram que tanto o Macbook, o iPad e os iPhones no Brasil são os mais caros do mundo, cara. Então, primeiro, muita coisa é montada aqui. Então, se é montada aqui, não deveria ter custo porque, exatamente, não tem que ter custo de exportação, é feita aqui. Segundo, eu canso de dizer o que quebra o Brasil é os intermediários. Pode ficar com raiva de mim que não tem problema nenhum, tá? Eu vou te falar como é que funciona. Fica só com raiva dele, de mim não. Joga aqui, joga aqui, eu vou falar aqui, ó. Ó, eu sou bacaninha. Eu vou te explicar como é que funcionam as coisas no Brasil, tá? Essa galinha aqui, ó, ela chega no Brasil. Galinha não, essa é a Eusébia. É a Eusébia, mas é o frango. Esse frango aqui, tá aí, Johnny, tá certo? Tá, esse frango aqui chega no Brasil, valores chutados, tá? Mas é assim que funciona. Esse frango aqui deve chegar por volta de 10 centavos, tá? 10 centavos. Ele cai na mão do distribuidor, ele vai pra... Pro distribuidor não, primeiro ele vai pra uma central, que é a que recebe no Brasil. Aí vamos dizer que ele vai ser vendido por 30. Pro distribuidor, ele já vai virar 50 a 1 real. Pro vendedor, que ele tem que botar o lucro dele mais impostos, já vai virar o que aí? Vamos botar aí uns 3, né? Vamos dobrar mais ou menos. Aí ele chega na tua mão por esse valor. Só que ele chegou no Brasil a 10 centavos. Tudo é assim. Então o iPhone, ele não tinha que custar 10 mil aqui. Estourando, ele tinha que custar de 5 a 6 mil. Exatamente isso. E aí você fala assim, não, mas é o dólar. Não, é o imposto. Não, não é. Os caras jogam 100% em cima. Ele já vem com 100%. Cada virada, a gente chama esse supply chain, que é a camada de... É a cadeia de suprimento ali, é a piramidezinha que mostra o ciclo do produto até chegar no consumidor final. Então todo mundo que vai entrando nessa escala, tipo, multiplica por muitos zeros o valor. E aí fica inviável. Aliás, fica inviável não. Fica inviável pra galera que fala, cara, não vou pagar isso. Mas tem gente que compra, cara. Não, mas vamos ser bem burro. Vamos ser bem burro. Se o iPhone custa lá fora mil dólares, você acha que ele é vendido por uma distribuidora a mil dólares? Não, não é pau. Ele vai chegar o quê? Vamos botar um valorzinho baixinho aí, vai? 300, 400? Que seja? Que seja. Então peraí, se ele chega aqui a 300, 400 dólares, como é que o cara me cobra o valor bruto vezes 2, que é mil? Ele tá botando lucro sobre lucro. Não, e não é só isso. A gente falando assim, na impressão que é só o vendedor, a empresa ou não mais. Mas a questão de tributação, cara. Mano, a galera no Brasil paga muito imposto. Se você pegar a nota fiscal, sei lá, de um refrigerante, um suco, cara, você tem 30, 40 tributos em cima de livro. Livro não deveria ser tributado. O governador colocou em cima dos produtos, bem na época do Covid, o governador de São Paulo me... Carro usado? Não, remédio. Algodão não tinha tributo, o cara foi lá e colocou tributo em cima de algodão. Pô, caramba, ao invés dos caras tirarem, ele aumenta. É, mas teve uma notícia boa essa semana, pra poder conseguir impulsionar os carros, teve isenção de IPI também, né? Isenção de IPI, inclusive de imposto também do botijão de gás, o governo federal... Mas também fica surreal, o cara não consegue cozinhar. Olha que complicado isso, a gente acabou de falar de mulheres em situação de vulnerabilidade e tudo mais, vindo pra cá, eu passei ali, enfim, numa praça aqui em São Paulo, tinha uma família sentada na praça, desabrigada e tudo mais, que tava com uma barraca. Eu falei, mas tô fazendo fogueira ali, e aí que eu olhei, mas eu tava atrás de uma árvore, eu vi, e eles estavam cozinhando, cara, cozinhando, fazendo fogueira, madeira ali com uma lata. É o jeito que você vai cozinhar com quem? Agora você imagina, galera, em situação de ruto e tudo mais. Aí, daqui a pouco, muita gente não vai ter onde morar, não vai ter como cozinhar, o gás alto, a luz alta, o combustível agora, mais R$7. Se você tem uma guerra que mexe com um dos grandes produtores de petróleo, você acha que não vai refletir aqui? A alimentação, o que a gente chama de commodities, né, que é soja, trigo, enfim, cereais de modo geral, enfim, produtos que são meio que padrão bloco, você não separa coisinha, então a gente chama de commodities isso. Explodiu, cara, explodiu o valor, ou seja, ah, mas isso não me afeta. Você faz bolo, você come algum tipo de grão, feijão... Não precisa, o produto que ele come, que já é, faz uso dessa matéria-prima, já encarece. É, já... O combustível, ah, mas isso não me afeta, eu não uso diesel, meu carro é a gasolina, tá, mas o transporte do caminhão pra levar até o supermercado é a diesel. Já que a gente entrou nisso, você sabe uma coisa que eu acompanho, se você me permite falar, uma coisa que eu acompanho muito e cada ano diminui a quantidade e aumenta o valor? Chocolate. Uma caixa de bombom, ela tava custando em média 7 a 8 reais, ou até um pouco menos, de 5 a 7, vai. E ela tinha 180 gramas de chocolate dentro daquela caixa de bombom. Ela foi diminuindo, hoje em dia acho que ela tá a 130 gramas... Isso é absurdo. ...a 10 reais a caixa. E aí? E cada vez menos chocolate e cada vez mais caro. E por favor, gente, não compra ovo de Páscoa não, tá? Não, compra sim, manda pra mim. Não, pelo amor de Deus. Eu gosto de jogo de chocolate. Eu vou falar pra vocês, compra uma barra. Não, barra não fica ruim pra quebrar, compra os granuladinhos, né? A Luciene compra uma marca, vou até fazer essa propaganda, a Luciene compra uma marca chamada Top, é um laranja, cara. Falei, o que você vai fazer isso aí, Luciene? Não, é pra fazer cobertura de bolo. Mentira, ela coloca nos potinhos e vai comendo, tipo, parece umas moedinhas de chocolate, cara. Chama, sei lá, achei a graça. É mais barato você comprar um ovo, sabe? Ah, e a criança compra um de Páscoa e compra um ovo. Eu deveria comer mais, mas eu evito de comer fruta. Sabe o que eu faço agora pra comer fruta? Eu vou lá, derreto esses negócios de chocolate no micro-ondas e jogo na fruta. Aí, como uma fruta com chocolate. Ué, tão saudável, mas pelo menos eu tô comendo a fruta. Ah, mas é, mas essa história de comer legumes e comer frutas é bem relativa. Mas vamos, já metemos o pau no mundo inteiro e aí não esquecemos de falar da Apple. Da Apple, do lançamento que você... Ah, então, e essa... Não, foi que eu sou indignação, né, da Apple, que tá caro e tudo mais. E eles fizeram o lançamento agora, no dia 8 de março. Já tava previsto, a gente já tinha comentado na outra semana, eles lançaram o SE, que é uma versão seria, mais barata, mas tipo, não mudou nada. O Johnny tá indignado também, porque falou assim, não mudou porra nenhuma, Magul. Você nem deveria falar isso. E, de fato, né, já era esperado. Só que mudou o processador, né? É, mudou o processador, que é o mesmo do 13. Enfim, melhoraram algumas coisinhas, que é o Bionic. Esse Mac Studio é o quê? O Mac Studio? É. Não sei onde você viu o Mac Studio. Tá aqui, né? O lançamento que eles fizeram. É, o computador Mac Studio, tá? Ah, é o Maczinho que eles lançaram. Mas é pra editar alguma coisa? Não, só mudou o nome. Só mudou o nome. Pintaram o Fusca de azul e falaram que é série nova. Exatamente. Mudaram a lanterna e fala que mudou o concept do carro. Exatamente. Então, na verdade, é basicamente isso. Então, teve o lançamento, eles mostraram o iPhone, que não mudou nada. É o mesmo do... É igualzinho ao 2020. Os iPads, os MacBook, que é esse estúdio, que na verdade é só o menorzinho lá e tal. Falaram dos processadores, que vai funcionar... Que agora é um deles, né? É, que são deles, que são... Funciona agora o 5G, embora o 5G tenha lugar no Brasil que pega, tem lugar que não pega. É, eu te falei, né? Santo Amaro pega. É. Ali, a 9 de julho, em Santo Amaro, eu encosto lá e pega o 5G. É, na zona norte praticamente não pega. Pega na sua rede em casa. Agora, externo, acaba não pegando. Ainda não, mas é uma possibilidade ainda mais com a Stardink chegando pra forçar o mercado. Exato. Mas aí o preço tem que ser competitivo, porque a gente já falou da Stardink, já dos satélites. Sim, muito, não vale a pena. 500 conto, cara, é absurdo. Ninguém vai comprar por esse valor, ainda. Já acha um absurdo a internet custar mais de 100 reais. É, exatamente. Bom, próximo. Vamos lá pra nossa... Fica quieto, filha, não fala não. Até ela assustou. Mago, a nossa... O nosso público não é baseado só pra você que tá assistindo agora a gente ao vivo aí no YouTube. A gente tem Spotify, né, Deezer, tudo mais. Só que o Spotify precisa ajudar a gente, porque ele ficou fora do ar esses dias aí. Ô, Spotify, aí você apaga meu cachimbo desse jeito, a gente faz do programa, sobe e você não veicula. Exatamente. O que aconteceu, Mago? Cara, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu essa semana, mas o Spotify ficou fora do ar, tanto a versão pro aplicativo, quanto a versão web, ou seja, a galera que usa no computador. Eu mesmo uso muito no computador. Fico trabalhando ali, já coloco pra rolar, até pra economizar a bateria no celular, que a gente fica o dia inteiro publicando coisa na rede social, então come a bateria, que é uma beleza. E aí, ficou fora do ar, cara. Então, tipo, derrubou a galera, não conseguiu acessar. Tinha uns que até conseguiam acessar a plataforma, mas não carregavam e tudo mais. Então, a galera ainda tá esperando se vai ter algum pronunciamento do Spotify ou não. Mas, de qualquer forma, já voltou, tá funcionando, mas enfim. Semana passada foi Itaú. O Itaú também, eu precisava pagar boleto e tudo mais. O Gimpass, o Gimpass, aquele esquema das academias, é feito por causa do pagamento atrelado aos boletos do Itaú. E aí, a galera não conseguiu entrar, eu não consegui pagar, enfim, foi um caos. Aí, o próprio Gimpass teve que jogar o boleto da galera, da estoque que eu tenho na empresa, né? Tem que jogar o boleto lá pra frente pra gente conseguir fazer o pagamento, porque não acessava a plataforma. É, a máxima verdadeira de todas é o seguinte, empresas, a tua preocupação nesse momento agora é atender a demanda pela internet. Vai acontecer essas coisas se vocês não se programarem. Vocês estão lidando com um serviço hoje internacional, né? Spotify, sei lá, iFood, Uber, tudo mais. É normal dar problema, porque a demanda é muito grande. Se vocês não começarem a se preocupar, como o Google já faz, né? Que é ter centrais espalhadas em alguns lugares pra atender a demanda e ter acesso mais rápido, vai acontecer isso, investimento. Exatamente, porque a gente vive agora num grande big data, né? O volume de dados gerado e tudo mais, o tráfego de informação, muita gente entrando cada dia mais nas plataformas. Então, dá essa sobrecarga do negócio. E eu queria falar agora pra você sobre a Abion, a nossa parceira. Então, você que é integrador, principalmente, né? Que é o grande elo de ligação entre os fabricantes, os distribuidores e o consumidor final. Então, você tem que fazer parte desse movimento que a Abion tá criando com os integradores. Então, aqui embaixo no GC, é soluções.abion.com.br. Então, você vai mandar um e-mail pra lá, fala que você é integrador, você vai conversar com a equipe de integração, falando sobre os seus projetos e tudo mais, as suas soluções. E vai falar assim, ó, eu sou integrador, eu quero fazer parte da Abion. A Abion, que é uma das maiores empresas do mercado, fornece suprimentos como a Suprema, por exemplo, que faz parte de reconhecimento facial, os leitores, tem vários tipos de periféricos pra controle de acesso. Tem a SCAT, a SCAT a gente já falou aqui, que tem os sistemas das câmeras com inteligência de negócios. Então, por exemplo, ele consegue monitorar a área, controle de pessoas, a área que fica um mapa de calor na imagem. Então, as áreas onde tem mais incidência de pessoas é muito legal. Então, tem várias soluções. E eu descobri essa semana, Gordão, que a Abion tem até o esquema de máquina de neblina, você acredita? Aquelas de neblina estão sem vários lugares, dispara, vira, tipo, de segurança, muito legal, cartão pra sistema financeiro, mas é sensacional. Ah, a gente podia um dia ir lá conhecer. Ah, não. É, Joinville. É, Joinville, não dá. Então, como não dá, Gordão? Dá, não, é uma coisa tão fácil, vamos hoje, mas dá. Se você quiser, eu ligo agora, peço umas passagens. Eu acho legal você falar da Abion, ficar aqui dançando. Tipo aquela veneira do fantasia, né? Então, é o seguinte. Eu não vou conseguir falar com o Gordão. Que cera medonha foi essa, velho? Eu não quero assistir isso depois. Deus me livre. Então, assim, você, integrador, faça parte da Abion, venha conhecer as soluções pro mercado, leitura de placa, LPR, tem muita coisa. Então, não é só fornecer equipamentos, é fornecer soluções. E você pode contar com essa empresa fantástica, a Abion, pra te ajudar com os seus projetos. Então, integrador, entra lá, manda e-mail soluções, arroba, abion.com.br. Jorinha, o que a gente não faz pra receber um cachê de 10 mil por hora, né? Nossa Senhora, hein? O cara até dança na frente do negócio. Bom, vamos pro nosso momento. Essa é a expressão, né? Por isso, em valor, eu até danço. É, até danço. Vamos pro nosso momento. Filmes e séries. Assistimos? O Batman! Eu saí do cinema, querido, pular as cadeiras, vai, só... Olha, vou falar, me surpreendeu. Três horas de filme que eu não vi passar. Animal. Não, teve uma parte lá que foi meio cansativa, assim. Tipo, na metade pro final, assim, quando fica aqueles diálogos muito... Deu uma enrolada. É, é o momento pra você ir no banheiro e voltar e aí, não aconteceu nada. Inclusive, a crítica chegou a comentar sobre isso, que eles chamam de terceiro ato, né? Que o terceiro ato é meio dar uma enrolada. Porque o grande lance pra você que ainda não assistiu o Batman é o seguinte, eles vão tratar de um... Spoiler! É, de uma corrupção dentro da polícia. É, é uma outra vertente também que deixa você pensando em relação ao próprio Batman, né? Isso. Mas, o que eu achei legal, que dá pra comentar, se você ainda não assistiu, é que você vê muito mais do Batman do que do Bruce Wayne. Que é o que a gente quer ver mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Tô pensando, Gordão. Como que... Eu tô pensando em fazer um vídeo pro YouTube pra falar sobre tecnologia que a gente tem hoje comparado com o que a gente viu no Batman. Ah, é verdade, tem bastante coisa. Sabe por quê? Por exemplo, bem no começo do filme, tem um esquema agora de uma câmera que é na lente de contato. Nossa, muito... Isso é muito... Pra galera que é fazer o patenteado. Não sei. Eu acho que... Hã? A Sony tem? A Sony, que é a lente de contato com câmera. Imagina você com a lente de contato, que é uma câmera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses... Tudo que eu tiver de informação no mercado disso e vou fazer um vídeo. Eu acho que eu vou tentar fazer essa semana, o Johnny vai me ajudar. Eu vou fazer... Olha a cara dele. Eu acho de longe, sim. Se eu não puder estar aqui, ele me chama de longe. Eu vou ajudar? Eu não sabia. Você sabe que a Apple patenteou um óculos na qual você, teoricamente, vai ter seu celular com uma tela branca e ninguém vê nada. Ah, eu vi isso aí. Mas você, com o óculos, enxerga todas as informações, inclusive em 3D. Era da Apple essa... É, eles patentearam. Ah, porque eu vi um lance desse que fica tudo branco, mas você consegue ver. É, que aí teria o óculos da Apple. Que tentaram emplacar, até agora não foi, né? A Google lançou a sua, pagou... Então, mas o Google tinha o Google Glass e a Xiaomi também tinha feito um conceito de óculos, mas estava só no conceito ainda e tal. Olha, eu vou falar um negócio. Certas coisas precisam ser lançadas, às vezes, primeiro por alguma empresa que dá o boom... Pra impulsionar. Pra impulsionar, porque, por exemplo, você pega o Nokia N95, ele dava de 10 a 0 em cima da Apple. Eu não lembro esse Nokia. Você aumentava e diminuía o volume do celular fazendo isso. Chacoalhava assim, aí mudava as coisas. Que da hora. Pra cima era celular, pra baixo ele descia e vira um MP3. Então, assim, ele tinha uma tecnologia de câmera muito alta, mas... A Nokia era foda, negócio de som, né? Então, mas não difundiu. Aí entrou a Apple... Entendeu como é que funcionava. E qual era a demanda, talvez, no mercado. Então, às vezes, um precisa dar aquele boom pra poder levantar os outros. Ah, isso é muito legal. E eu vou tentar fazer esse esquema, hein? Vou tentar pegar tudo que a Sony tem dessa câmera e comparar com o filme do Batman, onde a lente de contato é uma lente de uma câmera e vai pra... Não vejo a hora de chegar. Cara, vai se... Imagina, cara. É bom, mas é ruim, né? Espionagem, né, velho? Exatamente, total. Sabe quem trouxe de Israel um bagulho que é coisa de filme? O Kleber Reis, o engenheiro da Ogen. Ele e o Reinharel, inclusive. Reinharel, meu querido, ele... Enfim, todo mundo que foi... Eles foram lá pra Israel pra visitar Magos, a Isair, enfim, dos drones. E eles trouxeram pra mim alguns presentes. Trouxeram uma pedrinha de sal do Mar Morto, uma pedrinha da Galiléia, a areia do Mediterrâneo. Eu brinquei e falei assim, o que vocês querem que eu traga? Ele falou, traz a areia lá pra mim do deserto. Eu falei, não só trouxeram, como trouxeram de souvenir lá numa caixinha. Cara, eu fiquei muito feliz, queria agradecer mais, mas já agradeci o Kleber que tá hoje aqui com a gente no CT. Falei assim, cara, queria agradecer de novo o Reinh por essa lembrança, eu acho sensacional. E é, pô, você tá ali numa pedrinha do Mar da Galiléia. Pô, o homem lá, o Jesus andou lá no negócio, né, velho? O GG. Só não vai me perder isso aí e jogar no Vals. Isso é louco, tá muito legal e eles trouxeram, voltando nessa questão da tecnologia, eles trouxeram muitas coisas, trouxeram uma mina terrestre que você deixa só uma anteninha assim pra fora, o negócio pega um raio de um quilômetro, assim, de coisa, tudo sem fio, negócio, você vem pelo celular e você pareia com o celular, então você vai, não sei saber onde tá. Caraca. Se alguém pisar ali, tiver movimentação de terra, um carro, uma pessoa, avisa que tem alguém no perímetro e trouxeram um, por exemplo, transporte de VIP, essa galera que faz escolta, não sei o que lá. Vamos supor que o presidente entra aqui agora, vai ficar um segurança na porta, outro, o sniper, o cara coloca ali na porta um sensorzinho. Tipo, se for metade, aquele só encosta e já tem um imã. Se alguém fizer assim, ó, o negócio já dispara o alarme, ou se alguém mexer na porta, já dispara um alarme ali no celular do cara que sabe que alguém mexeu naquele sensor. Caraca. Tipo, não tem que ter um... Mano, é animal, é animal. Então, eu vou ver se o Kleber consegue liberar isso pra gente, muita tecnologia louca vindo por aí, cara, animal. Falando ainda de filmes e séries, o Top Gun tá pra estrear, né? Top Gun animão, né? O Top Gun 2, né? Maverick. Maverick, que eles trazem o próprio Tom Cruise e o outro carinha que eu esqueci o nome lá, que faz parceria com ele lá, que é o Malvado. Lá também vai tá no filme. Malvado favorito. É, esqueci o nome dele. Mas o mais interessante do isso é que o próprio Tom Cruise pilota, faz cenas... Ele é foda. ...como é que chama? Como é que chama lá? Jato. O Jato. Com o Jato. O Supersonico. Inclusive, acho que ele passa uma hora perto do diretor com... Tem uma cena que tá mostrando de bastidores, que eles tão assim no deserto e ele passa muito perto, mano. Faz um puta de um barulho e nem estourou a barreira do som. Cê é louco, mano. Ele é muito foda. Não, e lembrando dessa questão do Batman também, a HBO Max vai lançar agora... Já tinha falado no ano passado, em setembro, que o Colin Farrell... Cara, fez muito filme. O Colin Farrell é muito foda, esse ator. Ele faz o Pinguim. E o nome do Pinguim, na verdade, do personagem, é Oz. Eles se chamam de Oz, né? Ozzy. E aí, a HBO Max vai lançar agora, essa semana eles oficializaram que vai lançar uma série contando a história do Oz até se tornar o Pinguim. O Colin Farrell tá irreconhecível nesse filme, cara. É, inclusive, lógico, eu achei muito legal isso nesse filme, é que os vilões não são... Não usam fantasias. Não usam apelidos deles de acordo com alguma característica. Mas o cara não é um Pinguim, o cara não é um... E não fica andando todo torto também, né? É, não é um charada, né? Exatamente. É o conceito do negócio, né? Porque um cara que fica fazendo piada, não, é o charada, né? Se bem com duas caras, a gente... Enfim, não vou dar mais spoiler, mas enfim, charada, coringa, vamos ver. Pode ser, pode ser. Tem mais alguma coisa de filmes em séries? Essa semana eu assisti um seriado, eu comecei a assistir, na verdade, um chamado 911. Só que eu não sei, porque eu recebi pelo aplicativo, eu não sei se ele tá na Amazon Prime, na Paramount, mas é um seriado que mostra o dia-a-dia da polícia de... Por exemplo, dos bombeiros de Los Angeles. É muito legal. Inclusive, eu tinha visto um trecho já no TikTok, que era, tipo, cai um... Cara, a mulher bate num poste, esse poste cai ali, derruba o transformador e a água fica eletrificada na piscina. E aí mostra a cena dos bombeiros chegando, então eu tinha visto esse trechinho. E essa semana eu comecei a assistir esse seriado, chama 9-1-1. Você sabe de onde é esse seriado? 9-1-1-1. Porque é da Paramount? Então, porque, na verdade, tem alguns, né? Tem esse 9-1-1, tem o 9-1-1 Emergency, tem uns três, igual aquele, o Chicago... Polícia 24 horas. É, tem o Chicago, o polícia, o Chicago dos bombeiros, o Chicago dos policiazinhos lá, enfim, dos corruptos. Tem vários, né? Porque os caras pegam um desse. Sim, mas é muito grande. Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Medical. Medical, é isso mesmo. Que é o do hospital, das polícia e dos bombeiros. É, mas é muito louco você ver a... É o universo, né? O trabalho deles é... E esses crossovers que eles fazem, né? Então, tem um personagem que é de um seriado, de repente tem uma coisa acontecendo aqui no episódio e esse cara aparece... Aparece lá. Fala, puta, o fulano. Que nem o Flash, né? Eles fazem... Dos multiversos deles lá. Dos multiversos, aparece em outras coisas que também tá pra lançar, né? Animal. Ah, e é agora de a... Acho que essa semana agora, sexta-feira, lançou no cinema um filme da Pixar, tá no Disney mais, é Disney e Pixar, chamado Red, Crescer é uma Féria. É uma animaçãozinha, então, pra você que tem filho, criança... Bem legal, bem legalzinho, o trailer bem bonitinho. O Mercado Livre tirou o meu benefício em que assinou agora. Tirou mesmo, velho? Falei de você aí, mano, pé de pano. Não, eles dão o benefício, mas eles cortaram o meu benefício antigo, isso que eu achei errado. Eles me deram uma bonificação, beleza. Eu já pagava metade e eles me deram de graça. Teoricamente, eu tinha que voltar pela metade, porque não comprei um ano. Não, eles cortaram tudo, agora eu tenho que assinar do zero. Sai, louco. Mas é isso aí. Então é o seguinte, chegamos ao final de mais um episódio. Chegamos ao final de mais um episódio e agradecemos você por estar aqui com a gente, que eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, tá fácil. Se você tá assistindo aí, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Desculpa a tosse. Manda pro seu amigo, manda pro seu inimigo também, que aí se ele tá com raiva, manda pra ele que ele vai assistir nós, entendeu? E ele já aproveita também e já acessa o nosso Instagram, que é o meu23alexandrefreitas, Anderson Magu, é o Instagram do nosso querido Magu, e o Johnny, que eu gosto de falar do Johnny, mas eu não lembro, é Johnny? Kleber. Johnny Kleber, só que é Johnny é J-O-H-N-N-I-S-L-O. Isso? E aí, Kleber, tudo junto. Johnny! Johnny, é, porque não é Johnny, é Johnny. É. Agradecemos a Abel por estar com a gente mais um episódio, né, caminhando com a gente aí pra mais um ano de muita alegria, e é isso, mano. Isso aí, então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Foi o maior dos da hora participar de mais esse episódio. Esse que foi o episódio 39, cara. Estamos a 39 episódios ininterruptos aqui, trazendo o resumo das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Galera, muito obrigado a todos vocês, a todo mundo que participou. E é isso aí, o Gordão já falou tudo. Se inscreva, curta, compartilhe e esteja sempre com a gente às 9 horas da manhã no seu streaming favorito. YouTube, Spotify, Deezer, e é isso aí, beleza? Beleza. Então, meu nome é Anderson Magu. Eu sou o Alejandro Freitas. Esse foi o episódio 39 do MaguCast. Rolo compressor pra cima deles e tchau! Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$ 1,00 por dia? Sendo membro do CT, você tem acesso a cursos de conteúdos limitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso Coorfe, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí. Sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br e clique em Seja Membro. Seja Membro, Seja CT. Acesse ctsegurança.com.br e clique em Seja Membro.